Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e hoje a gente acompanha a divulgação no Palácio do Planalto de um pacote de medidas para os caminhoneiros. Esse anúncio vem dias depois da Petrobras ter suspendido o reajuste no preço do óleo diesel a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No Congresso Nacional começa a discussão sobre a reforma da Previdência na CCJ da Câmara. Votação mesmo só deve ocorrer na semana que vem. A gente acompanha também a divulgação do IDHN, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. São dados relativos à renda, longevidade e educação nos municípios. No Rio de Janeiro sobe para 15 o número de mortos no desabamento em Muzema. E aqui em Brasília, Operação Páscoa mira na venda de peixes para a Semana Santa. Essas e outras informações você acompanha nos nossos jornais, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos.